Você está procurando jogos satisfatórios que rodam na sua batata? Jogos que teoricamente deveriam te desestressar e o principal tem que ser na plataforma Android? Fico feliz em dizer que você está no vídeo certo. E no vídeo de hoje vou mostrar aqui 10 jogos que são bem satisfatórios de assistir alguém jogar. Eu digo isso porque na verdade esses jogos são até que bem difíceis e fazem a gente passar raiva, mas eu botei eles na lista porque eles são bons de se assistir, são graficamente bonitos. Vale lembrar que esses jogos são muito bons de se assistir e justamente por esse motivo muita gente gosta de pôr jogos assim de gameplay de fundo. Inclusive eu mesmo boto jogos de gameplay de fundo e é a coisa que eu mais faço aqui nos vídeos, acredite, dá muito certo. Mas achar jogos assim nessa plataforma que quase não tem jogo bom é muito difícil. Olha a ousadia, o cara fala de top jogos Android e ainda diz que não tem jogo bom na plataforma. Não, não é isso, mas segundo uma fonte confiável do Google existia mais de 365 mil títulos na Play Store em 2020. Isso somando os aplicativos e jogos. Agora eu não sei vocês, mas a grande maioria desses títulos eu nem conheço muito, possivelmente por não serem famosos ou então porque não são tão bons assim. Mas eu já tô fugindo da proposta original do vídeo, devemos falar aqui sobre jogos satisfatórios. E aqui vamos falar sobre eles. Mas sabe onde não tem jogos ruins? No canal de lives. Eu acho incrível que praticamente em todos os vídeos eu tô anunciando o meu canal de lives, mas é isso aí, um sinal de que você tem que passar lá e se inscrever. Vale a pena, eu juro. Esse jogo até tem uma história por trás, mas eu sei que vocês procuram jogos satisfatórios, só que tem uma coisa que ninguém conta sobre esses jogos. E eu vou falar aqui agora. Eles até parecem satisfatórios e bonitinhos quando outras pessoas estão jogando, mas na real não é bem assim. Muito pelo contrário, eles vão tirar todo o resto de sanidade que resta. Hollow Knight é o exemplo que eu tô dando aqui. É um jogo extremamente belo, bonito, satisfatório e dependendo da situação é capaz de rodar em qualquer celular fraco. Tá, mas nem tanto. Mas não pense em mim por um segundo que é um jogo fácil. É isso aí, não vou falar muito sobre o jogo, até porque o principal do vídeo é jogos satisfatórios. Recomendo muito usar uma gameplay de fundo desse jogo, realmente vale muito a pena. De preferência uma gameplay que você mesmo tenha feito. Aqui agora eu vos apresento Autos Adventure. Sei que muitos de vocês já devem ter visto outros youtubers usando esses jogos de gameplay de fundo. Inclusive ele é muito usado pra fazer vídeos com pouca edição. Mas na maioria das vezes você pode não saber o nome do jogo ou alguma coisa desse tipo. O jogo é basicamente descer a montanha bem simples. Bem simples, mas conquistou o público. Tem as missões e as propostas de jogo, mas isso é irrelevante para o que queremos de fato. Esse aqui é o irmão gêmeo do jogo anterior, mesma proposta, mesma jogabilidade. E na minha opinião, na minha humilde opinião, tem até mesmo uns gráficos melhorados. Lendo mais é um jogo satisfatório da mesma forma, tem algumas coisinhas diferentes, mas isso não entra tanto em questão pelo simples fato do jogo ser simplesmente satisfatório. Se quiser se aprofundar mais na jogabilidade, tá aí, é só baixar, tem lá na Play Store e é bem levezinho. Um jogo de ninja, mas o que me prendeu mesmo foram esses pulos na parede. Combate bonito, destruição bonita e tem até mesmo um ataque que é diferenciado dos outros. Tem até uma história por trás do jogo, mas tá tudo em inglês, para nossa infelicidade. A forma como o personagem corre, as passagens secretas e até mesmo as paradinhas ao redor do mapa fazem esse jogo parecer de outra era. Um dos melhores da lista, jogo bonito, pixelado e ainda hack and slash 3D, poucos jogos tem essa mecânica e esse formato. Eu poderia falar da sua incrível história, da jogabilidade, do combate, dos inimigos, das conquistas ou até mesmo da trilha sonora. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre os gráficos. Pelo menos na minha mente, quando você procura um jogo relaxante, você quer jogos com gráficos satisfatórios. Pelo menos é isso que eu penso, né, eu espero, é isso que eu espero de vocês, que vocês estejam assistindo esse vídeo. Bem, eu assistiria de boa essa gameplay sem grandes problemas, vamos concordar. Jogo de controlar o gatinho. Não esse, é o jogo de pobre mesmo. Name Less Cat. Tá disponível lá na Play Store, não sei se satisfatório pode ser considerado o melhor termo pra esse jogo, mas o jogo é muito bonito e tem até uma pixel art até que bem acertada para os nossos parâmetros de belo e perfeito. Existe até um enredo na trama, mas eu só pulei essa parte mesmo. Mas vou zerar todos esses jogos em live mesmo, passa lá que tá saindo live de vez em quando, é isso. Próximo jogo. Explorar cenários, derrotar monstros, salvar um mundo cheio de mistérios e terror que procuram causar toda a destruição em massa no mundo. Esse é Gwynvalor. A particularidade dele é a iluminação que é bem trabalhada pra dar um ar de satisfatório no jogo. E na minha opinião a melhor parte é o combate. Não tem nada melhor que o puro combate em que os personagens tem que ficar desviando dos adversários pra aí sim eliminá-los. É como se fosse um hack and slash misturado com seus like e ainda por cima 2D. Eu não sei se esse pode ser considerado um jogo satisfatório, até porque ele não tem gráficos como eu posso dizer. Assim. Mas ainda assim botei ele na lista porque ele é bem animado, no caso a animação do personagem batendo, claro. E várias outras mecânicas que proporcionam essa sensação de jogos satisfatórios de se assistir. Isso somado ao fato de muita gente usar eles no gameplay de fundo me fez querer botar ele nessa lista. Uma proposta ousada, muito parecida com o Doom, mas é inegável que essas partículas são até bonitinhas. O jogo é muito bonito e isso contribui muito pra proposta do vídeo. Mas eu me sinto na obrigação de no mínimo falar como esse jogo funciona. Tem 7 armas pra escolher durante o jogo. Os detalhes fazem toda a diferença no final. E ele só peca em uma coisinha. A jogabilidade. Eu não sei bem como explicar isso pra vocês, mas vou tentar aqui da melhor forma. Basicamente quando você gira a câmera do jogo, a câmera gira com um atraso. Bem, essa foi a forma que eu achei pra tentar explicar isso pra vocês, mas qualquer coisa você pode baixar lá. Tem lá na Play Store. Odemar. Ele é um viking bem carismático e cheio de traumas de infância. Ele recebe poderes concedidos pelos deuses e agora busca salvar o seu vilarejo. Só ressalto uma coisa. Pra aquelas pessoas que desejam jogar esse jogo no touch pelo celular, pelos dedos mesmo. Eu recomendo muito fortemente jogar pelo controle ou até mesmo pelo teclado. Assim pelo menos não vai ser tão difícil. Bem, eu digo isso porque os movimentos de pulo no celular é horrível. Eu tenho que arrastar o dedo pra cima pra poder pular. E isso não me agradou nem um pouco na jogabilidade. Inclusive vai estar passando um card agora falando sobre alguns itens que podem facilitar a sua vida no mobile, no celular. Que você pode jogar assim com teclado, mouse, controle. Até uns acessórios aí. Vai estar passando aqui agora. Vale a pena ver, mas o jogo é muito bonito. Muito bonito mesmo. Satisfatório e ainda tem uma iluminação que é bem atrativa aos olhos. Mas nem por um segundo pense que esse jogo vai ser fácil de se jogar. A não ser que você tenha um teclado ou um controle. Mas pelo touch não vai ser tão fácil assim não. Boa sorte. Um jogo no estilo anime, cheio de efeitos gráficos e bonitos até o topo. Não é um dos jogos mais leves da lista, apesar dos seus 5GB de memória. Boa sorte aí. Mas ainda assim se você quiser uma boa gameplay vai estar valendo muito a pena. O combate, a história, as mecânicas, tudo perfeito pra boa interação com os jogadores. Mas como eu já disse, o maior ponto desses jogos são os gráficos, os bonitos e tudo mais. E é isso aí, jogos satisfatórios. Tá, tá, eu sei, esse jogo não tem lá na Play Store, mas ainda assim é possível jogar uma versão de navegador dele. Esse jogo sim vai te desestressar em um nível que vocês não estão nem ligados. Um dos melhores jogos satisfatórios da lista, se não o melhor. Apesar do jogo não ter uma proposta de gameplay a seguir, ainda assim é um infinito mundo de possibilidades onde você pode fazer diversas batidas e colisões pra fazer o carro voar extremamente longe. E ainda tem um monte de rampas e túneis, uma possibilidade de coisas pra você fazer dentro desse jogo. Bem, e aqui vamos nós. Eu quero ressaltar uma coisinha, esses últimos 3 jogos finais não são os melhores da minha opinião. Calma, eu posso explicar isso pra vocês, eles sim, são muito bons. Não tenha dúvidas disso, inclusive um deles eu ainda quero zerar até o final do ano. Mas o que que pega? Esses jogos são todos pagos. E por isso eu deixei eles por últimos, então é isso, bora continuar aqui o vídeo. Verdadeira obra de arte. Por mais que tenha um tema escuro e foi lançado lá em 2013, ainda hoje seus gráficos, físicas, mecânicas são apreciados. Tanto é que vários outros jogos copiaram esse estilo e deu muito certo. Eu mesmo joguei e achei muito da hora, mas ele tem aquele mesmo problema do Odemar. Por mais que o jogo seja bom, eu ainda tenho que falar isso pra vocês. Se você puder ou tiver como jogar esse jogo em um teclado ou controle, é altamente recomendado. Porque naquela época, 2013, ainda era uma novidade jogos pelo celular, então a jogabilidade pelo touch não era exatamente um ponto forte naquela época. Hoje em dia nós temos vários jogos com botões dinâmicos e jogabilidade mais aprimorada, mas naquela época não era bem assim. Dead Cells. Esse jogo eu quero realmente zerar. Eu sei pouco da história, mas ao que parece ele tem muita coisa envolvente. Os gráficos pixelados são extremamente satisfatórios, principalmente quando tem alguma coisa quebrando ou se destruindo, se despedaçando, explodindo. Acho que vocês já entenderam. Esses jogos de destruição em massa com pixel voando pra todo que é tipo de lado são bem satisfatórios. Poderiam existir mais jogos assim e se existem eu desconheço nessa plataforma Android. E como último jogo da lista eu quis botar esse joguinho 3D que é bem bonito, até iluminação suave, vibe muito boa. Um jogo feito pra relaxar, assim podemos dizer. Bem, esse jogo não tem muita proposta a meu ver, mas eu também não passei muito tempo jogando. Foi bem satisfatório jogar com a raposinha, mas eu não quis me aprofundar muito na história. A lista de jogos prazerá tá bem grande. Quero ficar longe de jogos zeráveis por um tempo. Eu só quis fazer esse vídeo mesmo porque eu vi uma tremenda falta de vídeo nesse estilo aqui na plataforma. Daí eu mesmo quis fazer alguns vídeos desses, ressaltando alguns jogos satisfatórios que também podem ser usados como gameplay de fundo. Acho que vocês entenderam aí o meu ponto. Aí se você estiver procurando algum jogo offline, leve, que não ocupe muito espaço no seu celular, tá passando esse vídeo aqui agora, aqui no canto direito. Direitinho. Direitinho.